Eba, voltamos e o nosso quadro Viva com Saúde de hoje vai falar sobre saúde bucal infantil. A gente vai falar sobre as famosas cáries em crianças e a nossa convidada de hoje é uma dentista que vai responder dúvidas dos papais e das mamães, da família realmente que assiste ao Você Feliz. É isso aí, já já vamos voltar para a nossa cozinha para provar a receita deliciosa, mas agora vamos falar de saúde, porque olha, eu acho que na infância é um dos momentos que a criançada mais se descuida, se os pais não estiverem em cima, falando assim, tem que sovar os dentes, manhã, tarde e noite, tem que fazer alguma refeição, para de comer bala, tem que ser assim. Inclusive, os papais e as mamães devem saber como fazer isso, porque muitas vezes os pais fazem a escovação, mas às vezes estão fazendo de uma forma errada, não sabem as dicas que devem fazer o filho escovar os dentes da melhor forma, porque às vezes as crianças ficam um pouco mais agitadas, relacionadas à questão. Às vezes não querem ir ao dentista também, porque é preciso fazer. Eu morria de medo ao dentista, morria de medo. Eu só ia porque tinha uns brinquedos lá bem legais, tipo videogame e tal, aí eu ia. Eu acho que esse é o pulo gato, assim, a galera hoje em dia principalmente, né, que trabalha com ortodontia infantil principalmente, sabe os truques, melhores jeitos, melhores maneiras da criançada não ter medo, porque antes era uma coisa mais feca, assim, era aquele barulhinho, era aquele cheiro de consultório. Meu Deus, aquele barulho do motorzinho, você lembra? Barulho do motorzinho. E hoje não, hoje a gente encontra aí, eu até falo, né, que eu vou lá na doutora Alexandra, que eu não sou criança, mas também, mas a gente também que é adulto gosta de ir em um ambiente agradável, que a gente não sinta medo, que a gente sinta conforto, até música ela coloca. Então, tem coisas que você pode fazer para melhorar, para a criança não criar aquele trauma, né? E é por isso que a gente está recebendo aqui a dentista Georgia Faria, bem-vinda. Boa tarde, Luísa, boa tarde, Paulo. Obrigada mais uma vez o convite, sempre um prazer estar aqui para tirar as dúvidas de vocês e de todo mundo de casa. E a gente já está vendo que ela trouxe, é o tigrão esse? É, esse que é. O tigrão. Nos ajuda lá exatamente nessa questão que você estava falando, né, de transformar o consultório num ambiente, né, agradável. Então, para a criança, um simples modelo voltado num boneco faz toda a diferença, né? Pode ser qualquer boneco, não necessariamente o tigrão, é tanto que a gente tem vários, inclusive porque criança abusa rápido. Tudo é novidade para eles, é o máximo. Então, esse boneco a gente usa tanto para simular o exame no boneco, quando ele não quer abrir a boca, né, e fazer aquela primeira. Não, vamos fazer no boneco primeiro, o boneco abre a boca, para que ele faça igual. Ou até para ensinar a técnica de escovação, que é o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. E botar depois a criança para fazer no boneco também. A gente faz para que ela veja e depois ela faz. Muito legal, né? A doutora Georgia tem várias dicas, né? E inclusive aquela do bubu, lembra? Que era para furar a chupeta da criança, se ela estivesse muito viciada, que aí não soltava... Fica seca, né? Fica seca, ela não queria mais. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida, já pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, tá? 9-810-5-6955. Mas agora a gente vai começar do básico, né? Vamos saber e informar para o pessoal de casa o que é realmente a cari dentária. É, eu sempre... Sempre que alguém me faz essa pergunta direta, assim, no consultório, eu começo falando do que as pessoas costumam achar. Até que a gente passa para as crianças. As pessoas costumam achar que a cari é uma bactéria que se alimenta do dente. E por isso vai fazendo aquela cavidade. Quando, na realidade, aquela bactéria, ela se acumula do que a gente... Ela se alimenta do que a gente come. Tudo que a gente come e deixa de resto e não escova vai servir de alimento para aquela bactéria. E quanto mais ela se alimentar, mais ela vai reproduzir, mais ela vai crescer, ficar forte ali. E aí, os ácidos que ela libera é que destroem o dente. Então, a cavidade, ela é formada indiretamente pela bactéria. E por isso que a alimentação está tão ligada à cari. Se a bactéria se alimentasse só dos dentes, nada teria relação ao que a gente come, o açúcar. Então, a cari, ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria normal da cavidade bucal. Todo mundo tem essa bactéria. Não é assim, eu tenho cari e tenho uma bactéria, você não tem cari e não tem. Todo mundo tem essa bactéria. Agora, a quantidade de bactéria prevalente na boca, né? O quanto essa bactéria está fortalecida por restos alimentares, é que vai fazer diferença se você vai ou não ter cari por perda de mineral nos dentes. E, doutora, qual é o primeiro sinal da cari? Como é que a gente já identifica que a criança está com cari? Um dos sinais que pode aparecer é a mancha branca, que não necessariamente toda mancha branca vai ser cari. Mas, o primeiro sinal da cari é uma manchinha branca. Principalmente nas crianças, uma manchinha branca lá próximo à gengiva. Porque os menorezinhos, às vezes, se alimentam só de leite, inclusive os que mamam. Às vezes, a mãe acha, ah, só mama, não vai ter cari. E o leite materno, ele tem sim açúcar e ele vai se acumular lá entre a gengiva e o dente, né? Ele escorre ali e aquela manchinha branca vai aparecer ao redor do dente, como está aparecendo. Eu não sei se já está aparecendo para o pessoal essa imagem. Essa manchinha branca, nesse formato assim de arco, é exatamente porque o leite vai se acumulando ali, naquela manchinha, no suco gengival, como a gente chama, lá onde o fio dental entra, ele se acumula ali e a cara vai iniciando ali. E como eu falei, não é a bactéria que se alimenta do dente. Então, ela libera ácidos que vão roubando minerais. Então, aquela região que está perdendo mineral, mas ainda não fez uma cavidade, vai se mostrar para a gente com aquele aspecto, aquela mancha branca. E aí, aquilo é um alerta, gente, vai ter cara aqui, aquele dente está fragilizado, certo? E aí, se você não cuidar, aquilo ali em breve vai se tornar uma cavidade. Existe diferença entre a cara da criança e a cara do adulto? Não, existe diferença no dente. Então, assim, a cara e a doença é a mesma. Porém, o dente da criança, ele é, além de ser menor, então, uma cavidade do mesmo tamanho no dente grande e no dente pequeno, para o dente pequeno vai ser muito mais grave, né? Aquela cavidade do mesmo tamanho. E as estruturas dentárias, elas têm diferenças de, como eu posso dizer, de composição dos cristais de minerais. Então, na criança, a destruição, ela é mais rápida. Fora que a criança se alimenta de mais doce, tem alimentação mais regular, né? Mas come muita bagana em horas diferentes. A escovação não é tão efetiva quanto a do adulto, se ela não for supervisionada. Então, acaba que o risco é maior por outros fatores. Mas a doença, sim, é a mesma. O que vai mudar são esses fatores que interferem nessa doença. Ok. Já tem perguntas chegando no nosso WhatsApp. Se você tiver pergunta, dúvida, quiser fazer algum comentário, interagir mesmo com a gente aqui ao vivo, com a doutora, Pode mandar agora no 98105-6955. Tá passando na sua tela? Você pode também mandar um áudio, se preferir. Ou pode ligar para o nosso telefone. 3234-3422. 3234-3422. Tem a perguntinha aqui da Jeane. Olá, eu gostaria de saber porque minha neta está babando muito e coçando muito a gengiva. É normal? Ela só tem cinco meses. Ah, eu já ia perguntar a idade. É normal, sim, demais. Isso, com certeza, é sinal de que os dentinhos estão chegando. A gengiva fica irritada. E aí é natural que a criança coce tudo, salive mais. E a tendência é que depois que esses dentinhos saírem, tudo isso melhora. Ela fique menos irritada e salive menos. Mas é bem normal. Quando a gente fala sobre cárie, né? Todo mundo sabe que um dos maiores motivos é a questão do doce, né? E por que que isso acontece? Também tem outros alimentos que podem influenciar, né? Que sejam outros tipos negros. Não é doce? É. Primeiro que o açúcar, ele está mascarado, às vezes, no pão. E a pessoa, nem todo mundo entende que o pão é açúcar, mas é carboidrato do mesmo jeito, né? Então, não é só aquele docinho de aniversário que vai causar cárie. Na realidade, é o carboidrato. A batata é um carboidrato, apesar de não ser doce, né? Agora, por que que aquele docinho do aniversário tem mais risco? Primeiro porque o doce do açúcar está na sua forma pura. Ele não precisa ser quebrado para se transformar em açúcar. Ele já está ali, puro. E o doce, ele é o alimento mais essencial da bactéria que causa cárie. Então, quando você nutre a bactéria, ela vai se fortalecer. E para piorar, o docinho do aniversário, a balinha, o pirulito, aqueles doces todos que encantam as crianças, eu sempre falo isso no meu consultório, eu acho que fica fácil de entender. Põe aqui para nós duas, Luísa, uma bomboniere cheia de balinhas e outra cheia de arroz. E vê qual a gente vai beliscar a tarde inteira, se é arroz ou se é balinha. O arroz, ele é um carboidrato, é açúcar também. Só que a gente come no almoço, escova o dente e não toca mais nele. A balinha, a gente fica fazendo aquele consumo com frequência, de hora em hora, de 10 em 10 minutos. E ninguém, se você escovar 10 balinhas numa tarde, eu duvido você escovar os dentes 10 vezes. Não vai escovar. Então, para você fazer o consumo do doce e não escovar depois, é uma coisa muito mais comum do que você almoçar e não escovar os dentes depois. E aí, o doce acaba se tornando um vilão. Fora que ele gruda mais no dente, o açúcar está mais, da sua forma, mais puro. É mais difícil de sair, porque ele gruda mais. E o açúcar está mais puro. A bactéria vai receber aquilo ali pronto para consumo, digamos assim. Doutora, ótimo uma perguntinha. Chegou bem, tudo a ver com o que a gente está falando. Meu filho não gosta de escovar os dentes, ele tem 6 anos. O que eu devo fazer para ele gostar? É bom que a gente já ensina, né? Ótimo, isso. Assim, a escovação, ela tem que ser feita. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas o meu filho, a manhãzinha, às vezes a criança já chega com o cara, mas ele não quer escovar. Primeiro, ele não tem querer. Se ele não quiser tomar banho, você não vai deixar ele sem tomar banho, concorda? Vai tomar na força. Escovação é a mesma coisa. Porém, a gente deve escovar os dentes 3 vezes ao dia. Se você pegar aquela criança à força, as 3 vezes ao dia para escovar, a vida dele inteira, a escovação vai ser sempre um terror. Ele vai sempre lembrar que naquela hora, alguém segurou ele à força e fez reclamando. Então, o que a gente sugere para tentar convencer aquela criança de que aquilo é legal, de que deve escovar, é conversar com ele sobre a importância para que ele entenda e fazer com que, se são 3 escovações diárias que a gente recomenda, duas delas, deixe ele à vontade. Para fazer sozinho, quando ele não quer que ninguém faça, para fazer de forma lúdica, com vídeo educativo, faz junto com a mãe, o exemplo dos pais é super importante, fazer na frente do espelho junto. E se ele não quer fazer naquela hora, tá, daqui a pouco a gente faz, não forçar. Até deixar ele ir tomando gosto. Agora, da noite, vai ser sempre o terror. Se ele não querendo ou não querendo, vai ter que fazer. E aí, na hora que ele fizer duas escovações ao dia, de forma legal, de forma lúdica, divertida, e uma à noite de forma obrigatória, ele vai percebendo que quando ele participa, quando ele deixa, quando ele interage, quando ele compreende que aquilo é legal, é melhor do que aquela da noite que está sendo forçada. E aí, ele vai começar a querer que a da noite seja igual a do dia. E vai começar a colaborar à noite. Mas, pelo menos, uma tem que ser feita, necessariamente, à noite, ele querendo ou não. Mas, claro, tem sempre reforçar. E uma criança de seis anos, que foi a da pergunta, né, se eu não me engano, seis anos, ele já tem um grau de compreensão. Ele já consegue entender, até o YouTube, que a gente falou tanto hoje que, né, no programa, até o YouTube ajuda, põe os vídeos, tem vídeos de animaçõezinhas, animaçõezinhas mostrando como a cárie se desenvolve, mostrando pessoas com dor de dente, mostrando pessoas que perderam dente por causa de cárie. E uma criança de seis anos tem um nível de compreensão altíssimo, ele já vai entender isso aí. É deixar super informativo, né, e deixar esse tema mais interessante para eles, né. Já falando em escovação, a gente já pode fazer uma demonstração? Pode, pode sim, claro. Como fazer? É, a escovação, primeiro, eu trouxe aqui o creme dental também, mas eu vou deixar para botar a quantidade no final, para não sujar o boneco. Mas a quantidade de creme dental, o creme dental, ele deve ser com flúor, desde o primeiro dentinho. Creme dental sem flúor, ele serve para quando existe risco de ingestão. E quando é que tem risco de ingestão? Quando você manda para a escolinha, para a creche, que você não sabe quem é que está usando. Quando está na casa de uma avó, que faz todos os gostos, aí se o menino quiser comer o tubo todinho, ela vai deixar. É, quando tiver, ou em casa mesmo, a criança é pequenininha, mas ela quer fazer sozinha, ela quer colocar, entrega sem flúor. Então, teve risco de ingestão, manda sem flúor. Fora isso, todo o creme dental, a partir do primeiro dentinho, ele tem que ser com flúor. E a quantidade é um grãozinho de arroz. O tamanho de um grãozinho de arroz, eu vou mostrar já já, como eu falei, para não sujar o boneco. E, depois que a criança aprende a cuspir, a gente pode aumentar esse grãozinho de arroz para um grão de feijão. Certo? E aí, uma vez colocada essa quantidade, que eu mostro já já, a escovação, ela tem algumas regras simples. Primeiro, o vai e vem, que é o que mais se utiliza, né? O pessoal faz muito aquela técnica de vai e vem. Grava. Vai e vem é só na região onde a gente morde. O único lugar onde você vai usar essa técnica de vai e vem, que tem gente que usa na boca inteira, é na região de mordida. Então, esse vai e vem aqui, ó, só na região de mordida. Tanto embaixo, né? dos dois lados, quanto em cima. Nos dentes posteriores, na região onde a gente morde. Depois disso, a gente vai trabalhar toda a parte interna dos dentes que muita gente esquece. Muita gente esquece dessa região. Então, para as crianças, eu até dito, vamos limpar o bumbum do dente, vamos limpar a parte de trás do dente. Então, essa parte interna, a gente deve sempre dar a gengiva para fora. Então, na parte de baixo, vai ser de baixo para cima, fazendo esse movimento de vassoura, sempre botando para fora. aqui na frente pode ser assim, ó, né? E na parte de cima, de cima para baixo, né? Aqui as mães adoram sujo o espelho inteiro de pasta, mas é desse jeito mesmo. Melhor espelho sujo do que o dente, né? É verdade. Então, aqui, ó, também vassoura. E por fim, vai fechar a boca. E aqui você tem duas opções. Pode repetir o mesmo processo de vassoura, né? Fazendo esse movimento, ou de baixo para cima, e de cima para baixo, ou dependendo, é sempre da gengiva para fora, ou fazer o movimento circular, que para as crianças, eu particularmente acho mais fácil, né? Fazer esse movimento circular. Algumas mães têm dificuldade de higienizar essa região, eu dou como dica também. Manda a criança abrir a boca, põe a escova aqui, faixa para cá. Agora sim, fecha, filho! E aí, quando ele fechar, a escovinha já vai estar aqui, dentro da bochecha. Porque aqui, o boneco não tem, mas a gente tem uma bochecha aqui, né? Então, para introduzir essa escova aqui, às vezes é mais difícil, a criança não quer deixar. E aí, a gente pede para ele abrir, passa para cá, fecha. E aí, você faz o círculo, e já vai ensinando. Filho, desenha bolinhas, vai fazendo bolinhas aqui na frente. Aquele vai e vem aqui na frente é péssimo. Machuca a gengiva, desgasta esmalte, traz problemas no futuro, né? Na hora não causa nada, então fica fácil. Mas no futuro, não fazer vai e vem. mamães e papais não podem fazer esse movimento. O movimento certo é? Circular. Circular ou a vassourinha, né? E circular é até mais fácil para eles gostarem. Para as crianças, eu particularmente acho, até para ensinar, né? Faz a bolinha, filho, vamos fazer a bolinha. E não ter força, né? Não ter força, de jeito nenhum. A escova tem que ser macia, mas é melhor fazer várias vezes devagar do que uma vez só com força. Ótimo falar sobre isso. Qual é a escova ideal? Aí vai ser, para as crianças, que é o que eu sempre falo, tem que ser infantil, tem que ser dentro da faixa etária da criança, e cumprindo-se esses dois fatores, infantil dentro da faixa etária, a melhor escova vai ser a que ele escolher. Porque se ele quiser a escova do super-homem e você comprar um azul básico, ele vai odiar. Aí não vai querer escovar mesmo. Aí não vai querer escovar. Às vezes a azul básica é de uma marca suíça, caríssima, que vende aqui no Brasil, que segue uma espécie de científicos, é a melhor do mundo. E de fato é. Se você for ver as pesquisas de incapacidade de escovação, quando bota os robozinhos lá fazendo iguais, com todas as escovas, é a melhor. Mas se Paulinho queria a do Homem-Aranha e você comprou a da marca suíça, que eu não vou citar o nome de marca aqui, ele vai ficar chateado, não vai querer escovar, então não vai adiantar. Então se é uma criança que para ele é indiferente, você pode optar por marcas de fora e marcas mais bem conceituadas segundo as pesquisas científicas. Mas se não tem que ser infantil, dentro da faixa etária. E o creme dental, ele tem que ser infantil também ou pode utilizar outro? Creme dental sempre infantil, não. O creme dental do adulto, ele pode ser utilizado pela criança de forma esporádica. E se for um creme dental básico, um creme dental simples, até poderia. Porém, existe creme dental para clareamento, existe creme dental para sensibilidade, e esses não podem. Então se eu falo para uma mãe que ela pode dar o creme dental de adulto e ela compra errado, o risco dele estar ingerindo, ou os dentes dele mesmo, tendo contato com produtos que não deveria muito grande. Então eu prefiro, não, não dá. Uma viagem, esquecer uma vez, tudo bem. Mas assim, de rotina, fora que os cremes dentais infantis também tem a questão motivacional, igualzinha da escova do Homem-Aranha, como eu falei. Os cremes dentais têm personagens, são bem... têm sabores que te agradam mais. Mais motivacional. Exatamente. Tem aqui uma perguntinha da Liz de Cidade Satélite. Meu bebê de 3 meses está colocando muitas mãozinhas na boca e fica irritado se eu tirar. Será que já são os dentinhos nascendo? Com certeza. Tenho certeza. 6 meses é a idade onde... entre 5 e 7 meses ali, né? Onde começa essa irritação e aí já fica a dica, né? Aquela dedeirinha de silicone que muita gente usa vai ajudar nessa irritação para higienizar a gengiva do bebê. Isso não vai evitar cáries, porque ele não tem dente, né? Algumas pessoas acham que é para evitar cáries, e na realidade não é. Mas pode usar a dedeirinha para aliviar essa agonia da gengiva e assim que nascer o primeiro dentinho escova. Aquela dedeirinha não é para escovar a dente, é para massagiar a gengiva. E até quanto tempo a criança tem assim para crescer os dentinhos? Tem uma média? Como assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, ela tem até um ano para nascer porque algumas crianças demoram um pouco mais, né? É, demora sim. Então, a literatura fala em 6 meses. Mas assim, a gente tem dentes, bebês que nascem com dente, que é super raro, mas tem o dente neonatal, como a gente chama. E tem crianças... minha mãe ia ficar louca do jeito que ela é. Elas ficam loucas. Minha mãe ia... Meu senhor, amada! Elas ficam loucas. Você sabe que a minha mãe tinha medo de madrugada? Ela tinha sonhos assim, que eu levantava do berço e ia lá na cama dela beber. Ai, meu Deus do céu. E ela... Pouca mesmo. Primeira filha, primeira filha, é fácil ficar. Agora, esse processo de escovação é independente se a criança tem dentes ou não? Porque se a criança ainda não tem dentes, o processo também é o mesmo? Não, esse processo... Não. Se ela não tem dentes, é massagem gengival. Inclusive, aquela criança que só tem quatro dentes, você vai fazer exatamente como eu expliquei nos quatro da frente e a parte de trás, massageador gengival, que pode ser aquele de silicone, que é um pouco caro para algumas pessoas, uma gazezinha enrolada no dedo, umedecida, pontinha da fralda, também funciona como massageador gengival da mesma forma. Doutora, tem umas perguntas chegando aqui, vamos tentar responder todo mundo, tá? Vamos, vamos. Tem assim, ó, boa tarde, minha filha está com um ano e três meses, ela está com os dentinhos da frente amarelados, eu escovo todos os dias. O que pode ser isso, doutora? Aí depende. Se ela nasceu com um dentinho dessa cor, pode ser simplesmente a cor do dente dela, que é raro, nas crianças, o dente de leite tem esse nome, não é à toa, porque normalmente é bem branco mesmo, mas pode, pode ser do jeito que a gente tem pessoas que têm dentes mais brancos, o dente de leite também segue esse padrão. Mas, então, assim, se ela já nasceu, pode ser isso ou pode ser algum probleminha causado até na gravidez, por isso é tão importante fazer o pré-natal odontológico, né? As grávidas não têm o hábito de ir ao dentista, mas tem um monte de coisas que podem interferir durante a gravidez na dentição dos filhos, inclusive dentes amarelados, que a gente teria que fazer uma investigação com essa mãezinha para saber o que ela passou na gravidez, para saber se ela tomou algum medicamento, se ela fez algum consumo até do próprio fluo em excesso, se ela tomou algum antibiótico específico, então... É, agora, antibióticos, eles estragam os dentes, mancham, causam cária? Tudo mito. Tudo mito. Tudo mito, então, né? Tudo mito. Tem muita gente que acha que causa... Isso. O antibiótico, ele indiretamente pode causar cáris. Como assim? O antibiótico das crianças, todos eles são riquíssimos em açúcar. Para quê? Para que aquela criança tome aquele medicamento de forma mais fácil. Então, o antibiótico, ele vai ser administrado, por exemplo, de oito em oito horas, três vezes ao dia. Em uma das vezes, ou essa criança está dormindo ou está prestes a dormir. E aí, às vezes, a mãe vai, dá o medicamento, injeta ali na boca dele um monte de açúcar e não escova depois. E às vezes, não escova o dia inteiro porque o bichinho está doentinho, está com febre, ele não quer escovar e ele já está chorando, já está internado, já está sei lá o quê, dependendo da doença. Então, às vezes, o quadro já deixa a mãe com peninha de fazer a escovação porque realmente, para algumas crianças, é uma briga. Tem que segurar e fazer. E aí, o bichinho está doentinho, está fragilizado e não querem fazer ele chorar. Mais do que ele já vem chorando com as furadas, com outras coisas da doença. E de 8 em 8 horas, estão colocando um nível altíssimo de açúcar na boca deles. E aí, indiretamente, ele vai ter cárie. Mas é cárie por causa do açúcar. Não é o princípio do medicamento. Se você fizer as doses e higienizar, ele nunca vai ter problemas. Ok. Olha, chegou mais perguntas aqui. Diz assim, boa tarde, meu filho Henrique tem três aninhos e o dente dele da frente é separado. Tenho medo de quando cair e ficar do mesmo jeito. O que eu devo fazer? Diz ela que comemora. É? Porque dente de criança com espaço é a melhor coisa do mundo. Porque os dentes permanentes, eles são quase duas vezes o tamanho do dentinho de leite. Então, aquela criança, quanto mais espaço ela tem na infância, menos chance de usar um aparelho no futuro ela vai ter. Porque provavelmente quando aqueles dentes trocarem vai ter espaço para todo mundo. E assim, ainda que ele fique com espaço quando ele for adolescente e começar a trocar tudo, é muito fácil de resolver. Espaço não é um problema, é só estética. Então, a gente pode completar ali com resina, pode usar um aparelho, pode fazer várias coisas. Então, o espaço comemora, porque vai ser bom para ele, tá? Doutora, tem perguntas aqui perguntando, as pessoas fazem a mesma pergunta da idade, né? Que idade eu devo levar o meu filho ao consultório pela primeira vez? Dentro da barriga da mamãe. Pronto, já, já. Todo que está grávida, já vai lá. Já vai no dentista, é verdade, né? Claro que, assim, isso é raro as pessoas procurarem. Mas, como eu falei, tem várias coisas da gravidez que interferem diretamente nesses dentinhos. das crianças. E, quando o bebê nasce, quando o bebê for nascer, ela tem que saber como vai higienizar essa gengiva do bebê. Tem que saber quando vão nascer os dentinhos, né? Que a gente respondeu aqui. Tem que saber se vai dar reação ou não. O que fazer para evitar as reações. Tem tanta coisa que a gente conversa nessa consulta de pré-natal que é super importante. Mais uma vez que você não fez a consulta de pré-natal, o teu bebê nasceu. E aí, não dá para ir com operada, com um bebezinho de cinco dias em casa, seis dias, um mês, até às vezes não dá para sair, até porque não tomou vacina, não é para sair de casa, aquela coisa toda. Então, se não fez o pré-natal, tenta tirar as dúvidas, nem que seja via Instagram aqui da Tia Gel. E, quando nasceram os primeiros dentinhos, que normalmente é na faixa de seis meses, podendo variar aí até um ano, como o Paulo falou, aí quando nasceu o primeiro dentinho é a hora de levar. E quando a gente observar a primeira cara, tem que levar, né? Para fazer... Não vamos ter cara, não. Vamos levar desde sempre para não ter. Mas se tiver aí mais do que nunca, tem que levar. Enquanto ela está inicial, não espera aparecer o sintoma. A cara, ela só vai doer quando ela já está de média para profunda. Aquela manchinha branca da foto que a gente mostrou, aquela cara inicial, ela não vai ter dor. Então, não espera aparecer a dor, porque aí é uma criança que já vai ter que ser anestesia. Imagina a criança nunca foi no dentista. Ela chega lá a primeira vez e encarar uma anestesia e um motorzinho. Por isso que tem que escovar, evitar o doce, cuidar mesmo, gente. A melhor forma é prevenir para que a criança não sofra, não fique traumatizada, né? E tenham cuidado. Bom, vamos para o break. Nosso tempo está bem corrido. Tem mais perguntas chegando, mas claro, você já está convidadíssima para voltar outras vezes, né? Porque são diversas perguntas, assunto aqui que a gente tem para render o dia inteiro. Olha, mas o pessoal está mandando aqui, deixa eu só falar um recadinho para você. Denise e Mãe Luísa, muito feliz em ver minha ex-professora, muito orgulhosa. Parabéns, o programa está top. Qual o endereço do consultório odontológico? Ah, o consultório... É um sucesso aqui, viu? Diga que a doutora é muito preparada, a Liz, Cidade Satélite. Para quem? Liz, que mandou. Liz, 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 certo, já sei também. Se você for a Liz que eu estou pensando e Denise, um apofo, um beijo, minha, estou com saudades. O consultório fica em Petrópolis, próximo ali ao Antigo e Torne, certo? Já perto das praias. Quem não puder ir ao consultório, assim, porque às vezes a agenda também está cheia, e tiver alguma coisa, uma urgência, uma dúvida, tem o Instagram, né? Arroba, odontoperiatria, GF, que são as minhas iniciais, bem fácil. Tem bastante coisa lá, é bem acessível e eu estou à disposição. Posso agradecer ao meu jaleco. Pronto. Esse jaleco, a gente usa sempre, né? Jalecos, assim, diferenciados, porque o branco, a criança passa aí desde que nasce até dois anos tomando vacina todo mês, né? Então, o branco costuma assustar. Então, esses jalecos são super legais, eu adoro. E essa marca chegou agora no Rio Grande do Norte recente, está me patrocinando, quero agradecer demais. Ruti Falco, ateliê, RN, tem o Instagram também, quem quiser, bata, é só falar com elas, tem modelos para cozinha, para nutrição, para dentista, médico, para tudo, é maravilhoso, adoro. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço.